Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Luciano Paulino. Obrigada pela presença, Luciano. Muito obrigado, Juliana, pelo convite. Hoje vamos saber como o laboratório da Embrapa aproveita plásticos usados que iriam para o lixo. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Um quilo de plástico. Essa é a quantidade que o laboratório de nanobiotecnologia da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília, descarta todo mês para o lixo. Mas agora com a reciclagem, esse descarte reduziu e todo esse material está se transformando em novas peças para serem usadas no laboratório. Vamos saber agora como isso é feito. Então, Luciano, como é que surgiu a ideia de aproveitar o material usado no laboratório? Bem, a ideia vem de toda a filosofia do nosso time relacionada à sustentabilidade, à busca por uma economia circular nos processos que nós desenvolvemos em nanotecnologia e sempre nos incomodou o fato de que uma grande parte do resíduo gerado acabava se tornando incinerável e eliminado diretamente no ambiente desta maneira. Assim, nós optamos por buscar novas soluções, principalmente utilizando-nos de estratégias como aquelas relacionadas a uma maratona de avaliações e investigações em nanotecnologia que nós conduzimos em nosso time e que chamamos de nanotectona, que muito se assemelha às racatonas de programação e que, em nosso caso, visa a discussão de nanotecnologia, discussão de soluções que possam ser úteis para o nosso laboratório. E quanto tempo que vocês estão reciclando esse material? Bem, essa proposta de projeto que foi financiada ocorreu no ano passado e faz, então, cerca de um ano que esse projeto está em andamento, sendo que, dentro desta janela, há cerca de seis meses, nós já estamos utilizando o plástico obtido nos processos do nosso laboratório, e, sobretudo, aqueles que são baseados em polipropileno. O que seria polipropileno? Um exemplo, por favor. São, basicamente, utensílios de laboratório como pipetas, como também tubos, microtubos, recipientes que nós utilizamos para acomodar amostras em laboratório. Eles acabam sendo aqueles que, constituídos desse material e sendo, originalmente, descartáveis, podem ser utilizados nesses processos para a construção de novos utensílios, de novos materiais. E que utensílios são esses? Bem, basicamente, o que nós temos feito é obter extrusoras e também suportes e utensílios personalizados que nos permitem realizar processos no âmbito do laboratório de maneira bem controlada e específica para aquelas necessidades que nós temos, ao invés de produtos que são mais generalistas. Assim, a gente consegue obter materiais que nos permitam aumentar o desempenho dos processos que realizamos. Como é que se dá, na prática, então, essa reciclagem? Bem, na prática, a primeira etapa envolve selecionar esses plásticos, já que alguns têm pigmentos azuis, outros pigmentos amarelos, outros sequer são pigmentados. E o que nós fazemos, então, é classificar esses diferentes plásticos no intuito de que, dessa maneira, nós possamos, seletivamente, realizar um processo de esterilização e limpeza, já que nem todo o plástico que é gerado como resíduo pode ser empregado em reciclagem. Depois de esterilizados e limpos, eles são submetidos a um processo de trituração. Triturados eles, eles vão para uma extrusora, na qual visa permitir produzir filamentos. E esses filamentos, por sua vez, são empregados em processo de manufatura aditiva, utilizando de impressoras tridimensionais. E é a partir dessa impressora 3D que vocês definem a forma do material que vocês querem? Sim, isso vem de uma etapa até anterior, que envolve a produção de modelos computacionais do objeto desejado, para que esses modelos computacionais, quando, então, sob a forma de um arquivo tridimensional com as coordenadas do objeto que você quer construir, possam, então, ser utilizados na impressora 3D, visando a construção de um objeto físico final. E como é que se dá essa transformação por meio da extrusão? Bem, a extrusão, ela é um processo no qual o plástico tem que passar a um estado fundido e ele, nesse estado pastoso, é possível fazer por meio de um sistema que assemelha-se muito a uma broca de uma furadeira, empurrar esse material em meio de extrusão, até ele passar num bico extremamente fino, mas que permite, então, a passagem de filamentos em um calibre definido, que é compatível com as impressoras tridimensionais. Esse material também pode receber uma série de aditivos, que permitem alterar propriedades que vão desde cor, até conferir novas propriedades a esses filamentos. Sem a reciclagem, qual seria o destino desses materiais? Bem, basicamente, eles seriam incinerados, já que a Embrapa tem programas bastante bem estruturados em relação ao descarte de resíduos, conforme as normas e legislação em vigor, mas efetivamente, essa incineração representaria que este plástico não passaria numa economia circular por novas etapas de potencial utilização. Como você define? O que seria a economia circular? Bem, dentro da economia circular, a premissa é a de que uma matéria-prima possa ser reutilizada um determinado número de vezes, ou o máximo possível de vezes, em prol de tentar minimizar a utilização de novos recursos, sejam eles renováveis ou não, e assim permitindo que nós tenhamos um cenário de menor utilização daquela natureza, ou daqueles produtos obtidos na natureza. Então, de alguma forma, esse trabalho que vocês estão realizando no laboratório, diminui o impacto ao meio ambiente também? Sim, certamente, um dos apelos é justamente contribuir com essa redução de impacto, certo que, nesse caso, é apenas uma semente embrionária desse tipo de estratégia, que, por que não, poderia ser empregado em mais larga escala, em outros cenários, ou até mesmo em outros tipos de ambientes que lidam com a produção de resíduos semelhantes a estes. E como é que esses equipamentos foram obtidos? Como é que vocês conseguiram fazer esse projeto? Bem, este é um aspecto bem interessante desse processo, por quê? Porque, em função de ser um projeto inovador e que, em pouco, assemelha-se com as características de projetos de pesquisa convencionalmente estruturados, nós tínhamos que encontrar uma solução inovadora relacionada também à captação dos recursos para aquisição, sobretudo, dos equipamentos necessários. Foi, então, que nós encontramos, no financiamento coletivo, uma alternativa para obter esses recursos e, em uma das plataformas existentes nessa modalidade e voltada para experimentação e abordagens em laboratório, nós vimos a possibilidade de aplicar esse projeto e conseguir, então, sucesso no financiamento mediante diversos apoiadores distribuídos em todo o mundo e que acreditaram nessa nossa ideia. E isso, no âmbito da Embrapa, só está sendo feito ainda somente no laboratório de nanobiotecnologia? Bem, do meu conhecimento em relação ao financiamento coletivo, essa seria a primeira iniciativa existente na Embrapa a esse tipo de estratégia de captação de recursos, até porque isso é bastante novo, até mesmo no Brasil, é um dos primeiros projetos no Brasil financiados nessa modalidade e, do ponto de vista de reciclagem de plásticos, a nossa intenção é que seja apenas uma primeira iniciativa e que várias outras se desdobrem a partir dela em outros laboratórios, não apenas no âmbito da Embrapa, mas, por que não, de várias instituições. Tem como vocês fizeram essa estimativa, né? Tem uma estimativa de quanto que vocês economizaram, né? Fazendo esse tipo de trabalho? Seria relativamente fácil fazer uma precificação do que nós efetivamente economizamos, mas o principal benefício é que, mediante esses processos de manufatura aditiva que nos permitem ter uma personalização dos produtos gerados, isso sim gera um valor agregado muito grande na medida em que nós agora temos a possibilidade de produzir um objeto exatamente com as características que nós desejamos. É possível, por que não, colocar esse programa no computador para rodar com esse arquivo computacional e, a partir dali, numa noite que você deixar realizando um processo, na manhã seguinte, ter um utensílio que você precisava para o seu laboratório para atender uma determinada demanda. Além de, também, realizar a produção de peças de reposição que antes poderiam demorar muito tempo até chegar ao laboratório e que efetivamente nos permitem fazer uma rápida manutenção de alguns equipamentos que utilizam de componentes plásticos que, muitas vezes, acabam quebrando e desgastando com o passar do tempo. Então, são muitas as vantagens desse tipo de reciclagem, né? Exatamente. Os benefícios vão realmente além dos econômicos, mas oferecendo também a questão ambiental, do ponto de vista de sustentabilidade, e, por que não, oferecendo-nos maior comodidade e até mesmo oferecendo-nos maior diversidade de possibilidades de aplicação de insumos e de diversos produtos na escala laboratorial. E a ideia é expandir essa ideia para outros laboratórios? Sim, a nossa intenção claramente é esta, tanto que, a partir dessa iniciativa, uma egressa do nosso time que concluiu o mestrado no nosso grupo acabou fundando uma startup cujo objetivo é justamente produzir um kit contendo esses equipamentos e disponibilizar, vendê-los efetivamente a diversas partes interessadas nesse tipo de produto e de iniciativa e, dessa forma, beneficiar inúmeros setores produtivos, sobretudo, neste momento, aqueles relacionados a abordagens laboratoriais. Tá, então, nessa fase, o projeto, ele está no âmbito ainda do Laboratório de Nanobiotecnologia? Sim, no momento ele está no âmbito apenas do nosso laboratório em termos de instrumentação, mas nós já fomos contatados por outros laboratórios da nossa unidade, no caso, já três outros laboratórios, que produzem uma quantidade de plásticos, inclusive, bem superior àquela que produzimos no nosso âmbito de laboratório e que, efetivamente, eles vão nos fornecer novos insumos e, no caso, descartes dele, que são empregados nas nossas próprias aplicações e produções de novos refilamentos visando a aplicação em pressão tridimensional. É, você falou em qualidade, né? Esse material obtido a partir da reciclagem, ele é tão bom quanto o que foi, né? O que está sendo reciclado? Bem, os plásticos, em geral, eles têm um número máximo de passagens de reciclagem que eles podem sofrer. Claro que isso varia conforme o grau de pureza e conforme as características de cada polímero constituinte desses plásticos e é justamente nessa etapa que nós estamos estudando uma ampla gama de variedade de plásticos para selecionar qual é o número de passagens de reciclagens que nós podemos realizar com esses materiais e, assim, entender se o grau de qualidade vai ser viável apenas até um determinado número de reciclagens ou se, eventualmente, nós vamos conseguir um grande número de reciclagens. Fato é que as primeiras etapas certamente fornecem materiais com características muito semelhantes àquelas de um plástico virgem, de um plástico novo. Sim, esses plásticos reciclados, eles podem ser reciclados novamente? Exatamente. Então, um utensílio que deixar de ser empregado ele pode, eventualmente, ser novamente triturado submetido ao processo de extrusão e depois produzida uma nova peça com ele. Tá certo, Luciana. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Luciano Paulino, sobre reciclagem de plásticos usados em laboratório. Luciano, então, qual a importância para o laboratório, considerando o laboratório que você atua, que é de nanobiotecnologia, esse tipo de trabalho que vocês estão realizando é importante do ponto de vista que prima pela sustentabilidade? Bem, como o nosso laboratório tem lidado muito com essa questão de nanotecnologia verde, abordagens sustentáveis na produção de nanomateriais, esse tipo de projeto justamente casa como uma luva nesse tipo de iniciativa, na medida em que até mesmo materiais que nós desenvolvemos em nanotecnologia podem ser incorporados a esses plásticos visando a obtenção de novas propriedades. Por exemplo, é possível obter a característica antimicrobiana conjugando a esses plásticos materiais que tenham sido desenvolvidos em nanoescala e apresentam essa propriedade antimicrobiana. Dessa maneira, nós conseguimos unir essas questões de sustentabilidade, bioeconomia, economia circular, com uma iniciativa que visa a oferecer esse tipo de propriedade ao setor. O que seria a nanotecnologia verde? Bem, a nanotecnologia verde é uma das vertentes da nanotecnologia que está em perfeita consonância com as questões relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável e com os princípios da química verde, de modo a produzir nanomateriais que sejam mais ecoamigáveis, que sejam mais seguros e que visem a causar o mínimo de impacto ambiental possível, ao mesmo tempo que oferecendo soluções de alta tecnologia, soluções inovadoras. A Embrapa, ela está com o foco de pesquisa agora também, com a coparticipação da iniciativa privada, o que eles estão chamando de projeto tipo 3. Além desse projeto, que também já está enquadrado nesse tipo de projeto de pesquisa, que outros projetos dentro do laboratório estão sendo desenvolvidos nesse ano? Sim, nosso laboratório tem tido sempre essa preocupação de desenvolver interações com o setor produtivo, de modo a aproximar de maneira mais eficiente as tecnologias desenvolvidas daqueles que efetivamente farão uso dela. E nesse âmbito, hoje, nós temos já cerca de 5 contratos, ou já formalizados, ou em fase de formalização, visando a interações com o setor produtivo. Um deles fez parte de uma entrevista anterior, aqui no próprio Conexão Ciência, no qual nós abordamos os nanopigmentos magnéticos e simuladores que temos desenvolvido. Em outro, nós visamos obter, a partir de resíduos alimentares, materiais nanoestruturados, que permitam que você incorpore esses materiais a alimentos e, dessa forma, obter alimentos que tenham enriquecimento nutricional. Já em outro, temos desenvolvido um projeto visando a produção de uma máquina, de uma bioimpressora tridimensional, que permita obter estruturas que assemelham a sistemas biológicos, biomimétricas, e que visem a permitir a realização de testes de atividade biológica em modelos que sejam mais parecidos com os organismos vivos e que, entretanto, sem realização de testes em animais. E, mais recentemente, algo que tem surgido bastante recorrentemente, em particular no nosso time, é a possibilidade de que pessoas que desenvolveram seus projetos acadêmicos no nosso laboratório, em nível de mestrado, doutorado e até mesmo iniciação científica, estão querendo empreender e criar novas startups, novas empresas e essas estão em fase de formalização com a nossa equipe, com a Embrapa, para fins de desenvolver produtos e processos inovadores. E qual a vantagem, Luciano, de trabalhar dessa forma, em parceria com o setor produtivo? Bem, a nossa percepção sempre foi a de que isso aproxima mais rapidamente a tecnologia daqueles que efetivamente farão uso dela. Então, a gente, dessa forma, consegue uma maior conectividade com o setor produtivo e, assim, fazer com que tecnologias que antes estariam no âmbito de escala laboratorial possam efetivamente ser transferidas ao setor produtivo. Apenas 1%, voltando aos plásticos, dos plásticos no Brasil são reciclados. Então, qual a importância de projetos como esses que estão sendo desenvolvidos em laboratórios? Sim, esse número sempre nos causou bastante desconforto e, por isso, a busca por alternativas, onde, obviamente, nós entendemos que este projeto nada mais é do que uma pequena iniciativa de uma esfera maior que precisa, aos poucos, ser progressivamente conscientizada e até a cultura das pessoas modificar em prol de compreender que o reutilizado ou reciclado efetivamente pode oferecer tão boas características quanto a de um produto novo ou até mesmo características melhoradas, como é o caso de conseguir a obtenção de novas propriedades que antes não estariam presentes em um determinado material. Então, nós consideramos como uma parcela de contribuição para tentar elevar esse percentual de apenas 1% para algo mais e que efetivamente pode motivar outros grupos a desenvolver atividades semelhantes. E você comentou que é um projeto inovador, né? Por quê? Bem, ele é inovador tanto da forma de captar esses recursos utilizados para a realização desse tipo de projeto, que no caso envolveu uma mobilização de pessoas em todo o mundo, as quais simplesmente acreditaram na ideia sem quaisquer perspectiva de recompensa maior do que isto. Além disso, ele também é inovador no sentido em que os plásticos utilizados em laboratório, na maioria dos laboratórios, se não todos os laboratórios do mundo, até o momento, depois da sua utilização e quando não é possível uma limpeza e reuso, efetivamente eles são incinerados, são eliminados. Então, ele inova no sentido de oferecer uma nova alternativa para estas pessoas em relação ao uso desses materiais e também da possibilidade de incorporar novas propriedades e materiais que antes seriam bastante limitados em relação ao potencial uso após a primeira etapa de utilização daquele plástico. Esse tipo de trabalho, então, nunca foi feito nem no exterior? Do nosso conhecimento com a utilização de materiais de laboratório visando ao emprego em projetos de biofabricação ou de fabricação tridimensional de objetos, essa é a primeira vez. É claro que estratégias de utilização de plásticos para reciclagem visando ao uso em impressoras 3D, isso já existe em outras iniciativas, mas oriundos de materiais de laboratório e no intuito de oferecer utensílios práticos à própria rotina laboratorial, no nosso conhecimento, essa é a primeira iniciativa. Na prática, então, como é que o uso desses utensílios pode ajudar, né? Pode ajudar e contribuir no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês no laboratório? Sim. Algo que nós percebemos de imediato foi que demandas que antes nós tínhamos de determinados insumos, insumos plásticos, utensílios, e que efetivamente sequer existiam no mercado, passaram a poder fazer parte do nosso dia a dia. Então, a nossa rotina laboratorial hoje já consegue empregar materiais que antes estariam, digamos assim, quase que no âmbito do sonho de utilizar um determinado produto. Agora nós conseguimos materializar aqueles modelos que nós construímos na tela do computador e torná-los um produto útil e aplicável às nossas pesquisas. E é possível esse tipo de reaproveitamento de plástico dessa forma como vocês estão fazendo também em outros segmentos? Sim. A ideia é justamente poder diversificar esses segmentos, até porque na escala laboratorial há uma restrição muito grande em relação aos tipos de polímeros que podem ser empregados. Por quê? Porque, em geral, eles terem que ser polímeros que tenham uma baixa reatividade e, ao mesmo tempo, sejam muito estáveis a solventes, a reagentes químicos, saindo do âmbito da escala laboratorial e levando para um contexto de outros plásticos gerados por diversos setores, nós podemos ter uma gama bastante ampla e diversificada de materiais que podem ser empregados em processos semelhantes, visando a obtenção de novos materiais com características novas. Essa ideia, Luciano, foi levada por dois bolsistas que trabalham com você no laboratório. Como estimular esses jovens universitários a produzirem, a fazer mais esse tipo de projeto com essa linha, com essa pegada na sustentabilidade? Bem, o que nós temos sempre tentado buscar é, cada vez mais, incentivá-los a encontrar para eles próprios novas alternativas que permitam que, quando concluído uma pós-graduação ou uma graduação, eles tenham possibilidades novas de engajamento no mercado, de engajamento no setor produtivo. Dentro desse âmbito e considerando um exemplo que posso chamar de sucesso, como já o caso dessa iniciativa, efetivamente, isso acaba criando um ambiente bastante propício para que novas gerações, novos estudantes que atuam conosco, acabam se motivando a desenvolver projetos semelhantes e que possibilitem também que eles possam empreender em áreas que efetivamente ainda tenham sido negligenciadas ou não tanto exploradas e, assim, criando novas possibilidades de engajamento no mercado dessas pessoas. Agora, de olho nessa tendência, né, bioeconomia, como você falou, bioeconomia, nanotecnologia verde, economia circular, daqui para frente agora vai ser dessa forma? Essa é a tendência? A expectativa que eu tenho é que ela vai progressivamente se tornar uma tendência no país e também, como já tem sido mostrado em todo o mundo e quase que, culturalmente, as novas gerações já vão estar tendo progressivamente cada vez mais contato com esse tipo de situação que envolve aspectos ambientais durante o uso de recursos naturais e que, com isso, pode efetivamente permitir que, futuramente, nós tenhamos uma geração inteira de pessoas que tenham preocupações efetivas com as questões de sustentabilidade. Além desses projetos que você mencionou, desenvolvidos no âmbito do laboratório, quais outros que você destacaria, né, que está sendo, que está em desenvolvimento no laboratório de nanobiotecnologia? Bem, uma das tecnologias que nós temos desenvolvido que tem mostrado ter bastante impacto em diversos setores produtivos é a de nanopigmentos magnéticos, onde, a partir desses materiais, nós conseguimos produzir diversos tipos de insumos que adquirem não apenas a resposta magnética, mas também outras características derivadas da ação em nanoescala, principalmente relacionadas às questões de reatividade aumentada que esses materiais têm e também temos conduzido uma série de projetos no âmbito da chamada biofabricação, construindo modelos de estruturas que muito se assemelham às estruturas biológicas vivas e que permitem, com isso, a realização de testes de agroquímicos, de testes de medicamentos, visando a conferir novas propriedades e novas características a materiais e até mesmo selecionar princípios ativos e selecionar moléculas mais efetivas a determinados tipos de terapias, tratamentos, controles de pragas e até mesmo fertilizações de solo. E os dois já estão em andamento no laboratório? São ações em andamento, todas elas em âmbito de, eventualmente, parceria já com empresas e que efetivamente já demonstram interesse, ou em outros casos que são tecnologias que já foram qualificadas e efetivamente o mercado já está em busca de essas soluções poderem ser empregadas. Está certo, Luciano. Eu agradeço a sua presença no nosso programa. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem com essa pegada aí na sustentabilidade. Muito obrigado, Juliana. E o Conexão de Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão de Ciência termina aqui.